Sobre a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à terceira sessão ordinária no ano de 2022. Peço a Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Jefferson Dunizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Nézio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Com doze vereadores presente. Convido a Excelentíssima Senhora Vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Peço que todos fiquem em pé. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 15, 20. Passamos ao projeto de lei, número 4 do ano de 2022. O projeto já foi lido, consulto os nobres pares se dispenso a leitura do mesmo. Sim. 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 Uma vez aceito, coloco em segunda discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. Não havendo quem queira discutir, coloco em segunda votação. É uma vez que estou sentindo o Próximo de Deus, projeto aprovado em segundo turno por unanimidade passamos ao projeto de lei número 7 de 2022 projeto também já foi lido e votado em primeiro turno consulto nobres para esse dispenso a leitura do mesmo sim uma vez aceito coloco em segunda discussão o projeto não havendo quem queira discutir coloco em segunda votação projeto também aprovado em segundo turno por unanimidade não havendo mais projetos em pauta agradeço primeiramente a Deus e agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão e aí Tchau.